Que menina é essa que os homens correm atrás? Que menina é essa que deixa querendo mais? O que ela faz? Que geral tá maluquinho? Ela senta e para, ela quica e trava em cima do cara Rebola devagarinho, vai, continua Só mais um pouquinho, vai, continua Só mais, ó, mais, ó, mais, ó, mais, ó, mais um pouquinho Tu desce daquele jeito, gostosinho naquele pique Vai fuder com o RP e com o DJ Bruninho, bitch Tu desce, tu desce, tu desce, tu desce daquele jeito Gostoso, 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 gostosinho naquele pique Vai fuder com o RP e com o DJ Bruninho, bitch Vai fuder com o RP e com o DJ Bruninho, bitch Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, você encaixando por trás Vou rebolando na frente, você encaixando, 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 encaixando por trás DJ Bruno e o beat na produção É pesado Vai 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 Que menina é essa que os homens correm atrás Que menina é essa que deixa querendo mais O que ela faz, que geral tá maluquinho Ela senta e para, ela quica e trava Em cima do cara, rebola devagarinho Vai, continua Só mais um pouquinho Vai, continua Só mais, só mais, só mais, só mais, só mais um pouquinho Tu desce daquele jeito, gostosinho naquele pique Vai fuder com o RP, com o DJ Bruno e o beat Tu desce, tu desce, tu desce, tu desce, tu desce daquele jeito Gostoso, 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 gostoso Gostosinho naquele pique Vai fuder com o RP, com o DJ Bruno e o beat Vai fuder com o RP, com o DJ Bruno e o beat Eu vou rebolando na frente, você encaixando por trás DJ Bruno e o Beat na produção Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado